Música Uma tomada de contas especial foi instaurada a fim de verificar possíveis irregularidades numa prestação de contas ocorrida após o termo de convênio número 138 de 2013 firmado entre a Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer e o Instituto de Mato Grosso cujo objeto consistiu no projeto Recuperação do Tesouro do Estado, Museu Histórico de Mato Grosso no montante de R$ 450.012 Segundo o relator, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf ficou demonstrado que o responsável pelo convênio ignorou a maioria das regras impostas no termo firmado com normativa conjunta entre Cefaz, Cplan e AGE Com isso, o relator citou algumas irregularidades identificadas no processo Dentre os quais destaca o pagamento de taxas bancárias, a ausência de devolução de saldo de recursos e de rendimento de aplicação financeira, a ausência de comprovante de transferência bancária e o cheque, a ausência de comprovação da contrapartida não financeira de responsabilidade do conveniente a ausência de registro de responsabilidade técnica do arquiteto responsável A ausência da comprovação suficiente da execução do objeto e emissão de uma única nota fiscal emitida no valor total do convênio, desacompanhada de qualquer orçamento ou especificação dos serviços Diante dos fatos apresentados de forma unânime no pleno O voto foi pela irregularidade da prestação de contas e condenação com restituição integral do valor do dano aos cofres públicos e aplicação de multa aos responsáveis O relator também recomendou o envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual Música 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 Legenda Adriana Zanotto